Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, troco para vocês hoje mais uma vez, vídeo de Angry Shark, World Galera, o vídeo está sensacional Vamos pegar ouro para chegar na baleia assassina Vamos em busca da baleia assassina, galera Demorei a trazer vídeo aí para o canal do tubarão, tive uns probleminhas aí Mas vamos lá, vamos buscar aqui Vamos ver qual o oceano aqui, a gente vai buscar aí uns ourinhos aí Esse oceano aqui, eu curto ele, entendeu? Foi o oceano que eu mais joguei no começo, então vamos nele Vamos lá que vai ser sinistro aí, galera Já chega brotando like, compartilhando um vídeo para o amigo de vocês, galera Mas arrebenta no like, galera Vamos fazer essa série aqui Do tubarão bombar, valeu galera Então vamos lá, opa, começamos bonito aqui, show Olha isso, a mamãezona destruindo tudo É moleque Olha isso, top Vamos lá, vamos ver o mapinha aqui, vamos ver que a gente tem que pegar aqui Opa, tem a letra N ali Tem um baúzinho ali Opa, um, dois, três Top, hein, galera Top, hein Pertinho Letra U, baúzinho lá embaixo ou do baú lá Então, galera, vamos lamber tudo que tem por aqui, ó Pertinho da gente aqui Vamos pegar logo essa letra N aqui na nossa cara Aqui, a gente pega, arrebenta E já vamos lá, vamos ficar deixando uma mamãezona gigante Já vamos pegar logo esse baú que tem por aqui pertinho, né Olha ele aqui Vamos cair nessa bomba aqui Pegamos ele Pegamos, show Porque às vezes cai na bomba e tu não vê, não pegou E já era, né Agora vamos ver pra onde que a gente vai Tem lá, beleza Vamos pegar aquela letra R e depois a gente pega o baú Show Vamos passar aqui na bomba aqui que a gente... É sinistro mesmo E... Ô, galera, vou falar a verdade pra vocês Não curti muito essa mamãezona, cara Na moral, não curti Achei ela muito lenta Entendeu? Opa, vai, vai, vai Porra, demorei, porra Consegui passar, moleque Show Cadê esse tubarãozinho aqui? Pode ver, o tubarão pega ela ali Ela fica presa ali no bichinho Pega esse humano aqui Show Pega outro ali Top Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Cadê? Cadê o outro baúzinho? Tá aqui? Tá aqui, pronto Já pegamos Baú, tamo pegando baú Tamo pegando letra Tamo pegando tudo junto, galera Vamos sapecar geral O baúzinho ali Show Pegar esse humano aqui Reza, rebeta ele Que vai ficar bonito aí a parada E vamos aqui por cima aqui Vamos pegar Essa corrente aí Travou ela, né? Show Show de bola Pegamos aqui Então vamos voltar Vamos por cima Vamos por cima Vamos voando Que o bagulho tá insano Já acabou o tubo Vamos pela água mesmo Que a vida aqui Acaba rapidinho A gente tem que sapecar As comida ali Pra gente poder Ficar ali O tubarãozinho ali Fode a gente, né? Esses peixes aqui É top, galera Esses peixes aqui Dão uma baita de uma vida Tivemos sufoco Procura eles aí E correr pra brato Então vamos lá Vamos ver aqui No mapa aqui Se pra cá tem mais alguma coisa Não tem Então, galera Vamos voltar tudo Porra, caí na bomba ali Não vi Mas tá maneiro Tem uns gordinhos aqui Esses gordinhos aqui Olha lá Não pega, tá vendo, galera? A boquinha dela Porra, é miúda, mano Porra, tubarão de boca Miúda é foda, né? Pera aí Travou aqui Puta merda, mano Pra ver o tubarão Fica bolado, né? Vamos precisar pecar geral aqui Pega essas paradas aqui Show Pega o tubarão ali Vamos pegar os tubarãozinhos Que dão um Esses humanos aí Tem um baleão ali, hein, galera? Vamos pegar esse baleão aqui Sapeca Malandro Febre de ouro Show Top, galera Olha isso Pegar esses tubarãozinhos aqui Pegar essas bombas Que tem aqui, galera A bomba dá bastante Pontos pra gente, né? Tá maneiro Tá maneiro Tá bonito Vamos pro objetivo Vamos pro objetivo Vamos pra sair muito do objetivo, não Pega, pega Sapecou geral Malandro Olha isso Missão cumprida Moleque Mergulhaço Então vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver Letra G aqui embaixo, galera Vamos pegar a letra G aqui embaixo Aqui Pegar tudo que tem aqui na frente Aqui A gente tem que chegar na letra G aqui Show Top Então quanto as letras? Falta letra pra caraca, galera Faltar muito ainda pra gente chegar Bem na fita lá Pega esse humano aqui Esse otário aqui que tá Porra Barulhando a gente Show Vamos ver de novo o mapa aqui, galera Porra, tem ali, ó, galera Vou ter que ir por cima Vou voltar aqui E vou por cima Cair na bomba ali Tá maneiro Vamos lá Vamos por cima Vamos por cima Que tá na... Pô, caindo na bomba, cara Porra Vamos lá Vamos lá Vamos por cima ali Sapecados esses humanos Todinho aí Querendo tirar onda aqui Pô, nosso território aqui Pô, nosso território não Tirar onda no nosso território não Ih, copa Dá pra pegar aquele... Não, vou pegar helicóptero agora não Porque... Já viu, né, galera Então vamos lá Sapeca geral Top Isso aí Geminha Geminha é sempre bom Febre de ouro Letra Y lá embaixo Letra U ali Galera Eu vou pegar a letra Y, cara Vou pegar Vou descer tudo aqui Vamos pegar Aproveitar essa febre de ouro aqui Ó, pegar esse tubarão branco aqui Douradaço Pegar geral aqui Ó, e vamos descendo Febre de ouro acabando rapidinho, né Estranha essa porra Vamos lá Vamos pegar aqui É aqui? Vamos ver É aqui mesmo Na letra Y Show Caímos na bomba aqui Caímos na outra Ih, moleque Vai ficar difícil Vai ficar difícil Mas vamos que vamos Isso aí Aqui tem umas paradinhas aqui Tem um mano aqui Aplicando na gente aqui Mas vamos detonar geral aqui Top, galera Olha isso Então, porra Ele trava ali Dá um ódio Fudido, mano Daí Vou perder a porra da Da febre de ouro Porque o bichinho Trava, mané Entendeu? Vamos passar pro lado de cá Vamos pegar esse baleão aqui Show Enchemos nossa vida A letra U tá ali, galera Vamos lá Vamos pegar logo a letra U ali Cadê? Morri Caralho Morri em cima ali da letra U, cara Que que é isso? Porra Joga pilão da porra Pega ela Pega ela Vamos paralisar aqui Vamos esperar ela ficar gigante Show E olha lá, olha lá Está picando Porra Vamos destruir Vamos destruir Pegar as bombas Tudo que tem aqui A gente vai pegar tudo Tudo, galera Esse bombom aí Pega esse Isso Pega esse Submarino Vacilão que tá aqui Provocando a gente Pega ali o barco Destrói a porra toda Vamos passar pro outro lado Febre de ouro Galera Show Pega tudo Sapeca Sapeca que o barulho Tá insano Explode ali Porra Morri, malandro Que que é isso, cara? Porra Que azar Na hora, mano Na hora Vamos lá Isso Explode a porra toda Vamos lá Vamos devagarinho Vamos ver onde tem o rebauzinho Agora vamos pegar o rebaú, galera Nossa preocupação agora vai ser o rebaú Show Cadê? Tem um mano ali querendo me pegar aqui, ó Galera Me sacaneando, ó Ele aqui Safado Toma, seu otário Vamos lá Baú Baú tá faltando somente um E aquele que tá lá embaixo Então vamos lá Vamos pegar ele Nossa gameplay hoje vai ser curtinha Perdi ali Puta que merda Mas vamos que vamos Quero agradecer a galera aí Que tá doando gema Galera, eu continuo com aquele problema lá Esperar vir uma atualização aí Pra ver se melhora, galera Pra ver se melhora essa parada aí Pra gente aí Pra eu poder doar junto com vocês, galera Isso aí, ó Ó, ó Tá pecando geral Ó, ó Febre de ouro, ó Galera, que bonito, ó Muito top Pegamos a letra R aqui E... Copade Moleque Show Completamos a missão aqui Pega aí, ó Vai ter aquele bombão ali, ó Galera Bem provável que eu vou cair em cima de uma aqui, ó Vamos pro cantinho 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 Show Pega aí esse cardumezinho aí, galera Vamos ver Morto de fome, né, galera Porra Ah, caí na parada ali Moleque Cadê? 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 Vou morrer Morri, galera O que eu tenho essa parada hoje Vai ser só isso mesmo Pô, fizemos dois mil de ponto aí Tá show Tá top aí Vamos ver Dois milhões, né Vamos lá esperar no início aí Galera Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Divulga, galera Dá o like Dá moral pro tubarão, cara O canal, porra, tá com muitos inscritos Porra, os vídeos tá pegando poucos likes, galera Porra Dá like Estrupa no like aí Estrupa ali Vamos ali, galera Então, galera Vamos ver aqui os tubarões aqui, ó Quero Cadê? Cadê ela? Cadê ela, galera? Vou atrás dela Entendeu? Ela pode pegar ela primeiro Porque eu não curti muito a mamãezona não Achei, porra A boquinha miúda Não pega nada Só é atacada Entendeu, galera? Espero que vocês tenham gostado Valeu Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau